A Ribeira Grande está viva, recomenda-se. Nós somos o segundo concelho mais populoso da ilha de São Miguel. Temos cerca de 32 mil pessoas neste momento, 14 freguesias. E somos também neste momento o concelho mais jovem do país. Ribeira Grande é a única cidade na costa norte da ilha e é um pouco mais desconhecida que a Ponte Delgada, mas não deve ser esquecida. Ribeira Grande é uma cidade com um concelho cheio de movimento, com as suas praias famosas, plantações de chá, festivais de verão, cascatas, só para dar alguns exemplos, há algo para oferecer para toda a gente. Ribeira Grande é um líder de inovação nos Açores, um centro de cultura e promove tudo que é açoriano em raiz. A cervejaria Cascata é um ponto de referência para os locais. Hoje vou-me encontrar com o meu amigo José. Com 18 anos de idade, o José abri este negócio batizando-lhe a cervejaria Cascata, porque servia e serve os cestos finos tão cheios que a cerveja cai para os lados imitando as quebras de uma cascata. 35 anos depois, a porta continua-se aberta, servindo clientes de todos os tipos. Há uma casa que a pessoa está à vontade. Fala, ria, fala no futebol, fala nas duas coisas. Estão à vontade. É uma casa, depois têm esse espanhado aqui ao lado de fora. No verão, chega a ter aí sete e tal, duas outras pessoas. Na Cascata, há pratos de todos os tipos, mas eles são mais conhecidos pelas suas tapas regionais e mariscos frescos. O charrinho assado, o sabão é quentinho. É bom e está mesmo aquele gosto do vinho que cheiro. Exatamente, é isso é. Há o muio cru que nos fazia antigamente, com a cebolinha cru, o azeite, o vinagre, o vinho de cheiro, a pimenta, o famoso pãozinho de milho. E o pão de milho é de onde? O pão de milho é aqui da Rubeira Grande. Aqui da Rubeira Grande. Sim, senhor. Temos aqui a nossa cebolinha de costume, que é feita com o vinagre, o vinho de cheiro, um bocadinho de água e sal. Também é muito apreciado, acompanha muito bem. O que é certo, na cascata não se passa fome. Com tanta escolha nem menta, há algo para toda a gente. Podemos até fazer um brindezinho aqui com o sininho. Olha, vamos lá. Vamos lá aqui, vamos ver. E o grego. Há saúde. Há saúde. E a gente todos. E a fartura. E a fartura. Deixe-me dizer que eu saía da cascata chiíssimo. A comida não parava, era prato atrás de prato. Aproveitei para fazer um pouco de exercício e fui até a Câmara da Rubeira Grande, ter com o Presidente da Câmara, o Sr. Alexandre Godéncio, que gosta de comer tanto como eu e também gosta de gabar a comida do seu concelho. Nós aqui temos muitos ingredientes picantes. Já percebeste a pimenta é da terra aqui na Rubeira Grande também. Em toda a ilha mesmo, aqui na Rubeira Grande vive-se mais. A Rubeira Grande também sempre foi conhecida pelos seus pratos típicos, quer a questão da feijoada, do cozido, passando também pelo peixe. E cada vez mais a nossa restauração, por causa dos turistas, querem peixe fresco. E aqui é muito fácil termos peixe fresco do dia. E há aqui uma travertente, que nós também, desde 2014 até agora, temos conseguido fazer na Rubeira Grande, que é o tradicional cozido que se fazia nas furnas, ou seja, que se põe a panela debaixo da terra, também agora faz-se na Rubeira Grande. O Alexandre é um dos Presidentes da Câmara mais jovem dos Açores e já está na escargo desde 2013, trabalhando para fazer a Rubeira Grande o concelho para o jovem e para o turismo. A própria Câmara Municipal organiza todos os anos muitos eventos culturais ao longo do ano, onde eu destacaria, por exemplo, os festivais de verão. Nós temos festivais musicais, temos o maior festival de música de todos os Açores, que é o Monte Verde Festival, que agora é o Melo Monte Verde Festival, e que traz pessoas, artistas internacionais. Isso tem trazido muita gente jovem à nossa dimensão. Nós conseguimos pôr aqui mais de 10 mil pessoas por dia a ver esse festival. Temos outros festivais. Temos aqui uma feira quinhentista, que é uma medieval feast e que é muito também apetecida aqui no nosso concelho. Temos muitos imigrantes que nos pedem, principalmente da zona do Canadá, para saberem as datas e marcar as suas férias aqui nos Açores, coincidente com estas festas. E temos outras atrações e cada vez mais aqui a Ribeira Grande está a apostar no surf. Nós temos aqui esta costa norte da ilha, aqui na Ribeira Grande, com muito potencial para o surf. E nós já criamos uma marca, que é a Ribeira Grande Capital do Surf, para que as pessoas possam vir com as suas pranchas de surf e possam praticar esse desporto. Festivais de IDM, torneios de surf e sem uns Açores muito mais modernos daquilo que falavam os meus avós. Mas como a Ribeira Grande tem um pouco do tudo, consegui encontrar com os meus velhos amigos Carlos Marício e José Pimentel para dar uns toques de viola. Com minha voz que se expande, que queiram vir visitar a linda Ribeira Grande. Da América ao Canadá, aos filhos de Portugal, que eles que vão bancar à sua terra, Natal. Tu estás dizendo a verdade, nessa hora tão garrida, para virem matar saudade da sua terra querida. Oh, imigrante que chora, acredita-me comer, porque ele adora o berço onde nasceu. Onde nasceu existem riquezas, são riquezas naturais, elas são lindas, belezas, não há outras iguais. Onde nasceu existem riquezas, elas são riquezas naturais, elas são riquezas naturais e elas são riquezas naturais. Obrigado.